Aô, moçada! Eita! Hoje eu estou aqui pra falar, sabe o quê? Sobre a música sertaneja. Rapaz, você chega, vai tocar sanfona acompanhando aí o cantor lá no boteco, lá nos barzinhos. Aí o cara vira e fala pra você, Ei, você sabe tocar sertaneja? Sabe tocar o modão aí na sanfona? Rapaz, como é que você vira e fala, Nossa, eu não sei não, não sei tocar modão não. Você tá doido, cara? Você é um sanfoneiro? Você tá tocando música sertaneja, como é que você não sabe tocar o modão? Não pode. Então, pessoal, eu estou aqui pra mostrar pra vocês Os 10 arranjos sertanejos mais tocados nos botecos, hein? Bora, vou começar agora? Vou começar com o décimo, hein? As Andorinhas! E agora eu vou mostrar pra vocês a música de número 9. Apesar do solo original não ser de acordeon, você deve conhecer porque é um clássico da música sertaneja. De quem? O Zão! O Zão dos Arico! Vamos falar agora da música de número 8, que é simplesmente eu sou apaixonado por essa moda e todo boteco pede essa moda, então você tem que tocar. Música Música A música número 7 também é um grande clássico, um hino amargurado. Música A música número 6 é simplesmente incrível, você também precisa saber. Música Agora vamos pra música de número 5, hein? Vamos ver se você já conhece. Música A música número 4, ó. Essa... Essa eu tiro o meu chapéu, hein? Bora! Música A terceira música é simplesmente o hino da música sertaneja. E você precisa conhecer, ó. Música A música número 2 é simplesmente outro hino, né? É da música sertaneja que você não pode deixar de tocar. Mais ou menos assim. Música Agora a música número 1, rapaz, essa música é simplesmente a música mais tocada em todos os botecos do Brasil. Música Atenção, bebedores de cachaça, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. É mais ou menos assim, ó. Música 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 Rapaz, se você gostou dessa videoaula, se você está gostando das minhas aulas, não deixe de se inscrever no meu canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe aí a sua dica de qual aula você gostaria que eu fizesse. Vamos participar, isso é muito bom, para eu saber até o que vocês querem que eu faça, tá bom? Tamo junto, obrigado e até a próxima. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!